Mas está em 1080. Então vamos lá, Desembarque. Tem Katsune? Aparentemente não, porque a gente já fez o prólogo, né? Capítulo 1, Desembarque. É a resolução do jogo que está errada, já deu para perceber, né? Eu acho. Seguindo as instruções do misterioso profeta, Tegal conduziu a horda através do grande oceano. Agora, depois de semanas cruzando a fúria dos mares, a horda órquica desembarcou na costa selvagem de Kalindor. Depois da destruição e naufrágio de seus barcos roubados, os orcs avançam cautelosamente em terra firme, desconfiados dos perigos ocultos que espreitam nos penhascos da terra desolada. Deixa eu arrumar a resolução, gente. Eu vou reabrir essa missão. Vou pular a Katsune do Caramba 4. Só para não ficar com essa borda cortada no começo. Tive que arrumar no Arhammer também, porque essa fonte estava toda zoada. Opa, do nada o bagulho ficou normal agora. Beleza, então. Ok? Esse jogo é muito louco. Sim, a Blizzard falou que vai arrumar algumas coisas, realmente. Eles só não falaram que vão arrumar as cutscenes, porque isso tem a ver com uma experiência que o jogador esperava e não aconteceu. Mas não, eles prometeram uma coisa e entregaram outra. Então eles estão querendo tirar o deles da reta. Mas, sinceramente, é triste. Sim, a live está em 1080 agora. Chefe guerreiro, nosso navio sofreu danos graves quando passamos pela Forte Voragem. Está irrecuperável. Eu sabia. Podemos confirmar nossa localização? Estamos em Kalindor? Viajamos para o Oeste, conforme suas instruções. Deve ser aqui. Muito bem. Algum sinal de Gromarsch grito infernal ou de outros navios? Não, chefe guerreiro. Não desde que nos separamos. Hum. Prepare-se para sair. Se nossos camaradas conseguiram chegar aqui, devem estar pela costa. E aí, deu muita diferença para vocês no jogo? Estar em 1080 agora? É, só deixa eu fechar meu web WhatsApp, porque ele está aberto aqui. Eu escutei ele apitando. Não deveria, né? Ok. E aparentemente a resolução também está normal no YouTube, porque ele não está apitando nada aqui. Então, está travando a live. Como é que está, gente? Me digam aí se está tudo normal. Está mais bonito? Ah, que bom então. Ah, eu tinha diminuído o volume do jogo por causa dos mapas customizados. É verdade. Acho que uns 25 já está bom. E a música nos 20. O mapa customizado estava deixando vocês surdos. Aí vocês pediram para diminuir. Vamos conferir se esses caixotes têm suprimentos. Pô, Troll, você não estava level 1 quando a gente saiu da ilha lá, mano? Pela honra. Hum. 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 Pillars of Eternity com o orçamento. Mas lá é só um anão. É um de nossos navios, chefe guerreiro. Deve ter colidido com as rochas durante a tempestade. Ah vá. Ah vá, detetive. Hum. Pela honra. Tá liso o 1080, tá vendo aqui que não tá dando nenhuma perda de dado também, então tá maravilhoso. Acho que vai ter esse caso aqui, puxou. Não, tranquilo mago, é que pra quem consegue tava sentindo falta no 1080 né, mas não tem problema, você não consegue não, de boa. Eu por muitos anos da minha vida só consegui assistir vídeo aqui em casa em 360, fora esse não carregava. Acho que morreu gente aqui. Ocorreu uma grande batalha aqui, o barro está vermelho de sangue fresco. Será que não há nada nesta terra a não ser poeira e carnificina? Vermelho? Aonde, aonde tá vermelho isso aqui? Infelizmente esse bruto é daltônico. Pera aí, deixa eu dar uma abaixada aqui na função da música, tá meio altinho. A música é legal e tal, mas tem que me ouvir também. A música é legal e tal, mas tem que me ouvir também. A música é legal e tal. A música é legal e tal. Então eu comecei no final de 2017, até 2017 eu não consegui ver vídeo em nada acima de 360. Sim, centauros deveria ser uma raza jogável. Gnall deveria ser uma raza jogável. Murlocs, Naga, todas essas razas que aparecem no jogo dá para fazer completamente jogável. Mas... Aí, olha os porquinhos aqui também. Tem um mapa maravilhoso customizado. Quem tá com o jogo aí do Warcraft aí? Eu vou colocar o mapa para vocês aqui depois. É um mapa de roleplay que tem diversas raças, diversos heróis customizados. Que você pode montar a base que você quiser, você pode, sei lá, querer se matar. Ou fazer o roleplay, né? Se matando. Enfim, aí tem todas as razas que eu tô falando. Centauro, Naga, Porco, Árvore... Nossa, esse cara ele fez tudo que a Blizzard devia ter feito. Chefe, esses destroços foram abandonados há bastante tempo. Talvez a tripulação tenha sobrevivido e esteja aqui em algum lugar. Provavelmente eu vou mostrar para vocês, Game Gel. Só tem que lembrar como é que joga ele, porque tem muitos detalhezinhos que eu não lembro. Muitos comandinhos para fazer. Mas com o tempo a gente vai pegando. Eu tô sem mana. Não quero gastar minha poção. Esperar. Corpo no chão. Zang, acho que alguém morreu. Sério, Sherlock? Exatamente. Esses orcs gêneros. Eu acho que meu monitor está muito para a direita. Deixa eu... Dá uma ajeitada. Melhor, melhor. E aí, meu? Valeu por nos salvar, guys. Temos que andar logo. Os homens porco disseram que tem mais navios por perto. Os homens cavalo estão massacrando as criaturas bovinas. Criaturas bovinas. Trouxe todos aqui para escapar de um confronto sem sentido. E agora parece que isso é tudo que nos serve. Só os webnamorada aqui. Criaturas bovinas. Hora de batalhos. Então, eu nem tomei copyright daquele mapa do Jurassic Park, por aquilo que parece. E eu fiquei surpreso que eu não tomei. E estava alta a música, hein? Deixa eu ir para cima aqui primeiro, porque aparentemente não é por aqui. Sim, eu joguei o mapa de Realms Deep. E aí, eu tomei copyright da música. Pela honra. Troncar, chefe guerreiro. Sabíamos que nos encontraria. Encontrei mesmo. Troncar, guerreiro. Fico feliz de ver todos a salvo. Vocês faziam parte do grupo do Grito Infernal? Não, chefe guerreiro. A tempestade nos separou. Acabamos de chegar. Criaturas bovinas, não! Deixando o Taurin com isso aí de vida é fácil ele morrer, né? Deixa ele de vida chefe, se ele não limpa essa galera. Zog, zog. Zang, zang. Funk do anel também não tem microprite, não. Isso aqui é da hora. Os homens cavalo parecem vestidos para a guerra. Se eu não me engano, tem um caminho aqui. Não é o certo, é esse aqui. Tem um barco aqui. Vamos lá. Acho que aqui é o caminho da missão mesmo. Vai ficar passando os centauros infinitos aqui. Mas é legal ver os caras marchando. Hobbes de Weizengard também não dá copyright. O robô do copyright não viu? Impossível, ele vê tudo. Meu sonho é apostar em uma corrida de centauros. Pois é, infelizmente essa prática não é aceita pela sociedade moderna. Alcool é que quando era bebê. Caraca, bebê não. Bebê é pouco, né? Ele é um embrião, né? O tamanho do maluco, velho. Espero que eu esteja certo. Eu não esteja fazendo o caminho errado. Não, não! Timothy! Sai daí, Timothy! Sim, o nome do orto é Timothy. É, era só esse que tinha aqui. Eu achei que eu ia sair fora da missão. Agora já foi, né? Pela honra. Ah, bateu um carinha de cura aqui. Mano, o robô do copyright, se você tocar três notas de uma música que tenha copyright, ele detecta. Aqui tinha uns dinossauros que eu não matei, né? Foi aqui que eu vi? Não, aqui é a arpia. O dinossauro foi aqui. Ah, dá pra matar as arpias também. Vamos ver se tem alguma coisa aí. Calma, cara. Nem corre. Ah, esses tenhasco são muito íngremes. Vamos ter que ir para longe do mar e dar a volta para alcançar. O cara tem um olho biônico, né? Olho de Tandera. Eu não travei não, eu acho. Se travei eu não percebi. Nooo! The one! The two Another! Nooo! Deixa eu curar a galera aqui. Éoo, gente, se chegar em oitentos inscritos enquanto eu estiver em live... eu sou chefe. Bom, eu vou perceber, né? Se eu subir 4 notificações de sub aqui na live... Eu sei que chega em oitocentos. Mas caso eu não perceba... Me digam que eu subo o especial. A gente tinha falado que o bot Vê se tocar três notas O bot pega o carinha e falou sim Ah, tá Esse foi o time A coroa Dem esferas para o robô Eles trabalham todos os dias Mas vocês nem percebem Especial só depois da live Também é isso Se mentir também não pode, né André Aí eu vou ficar triste com você Infelizmente os centauros se reproduzem Igual baratas, o que não acaba Pela honra Sim Pela honra Pela honra Ah, eu me curando lá E tem uma fonte da vida aqui, né Como é que eu vou adivinhar essa merda Acho que é tarde demais pra esse, Mario Já se reproduziram Ponto de contigo, ele é alcançado É só os taurinhos ficarem de vida cheia Que eles matam centauros aqui, pô Tem que pulverizar lá Mó forte Dá pra dar a volta aqui É, obrigado, Takao Por responder Onde tu quer que eu vá Ó o Cairn Sou o Cairn, chefe dos taurens casco sangrento Os ex-pele-verdes lutam com selvageria e coragem Estou intrigado Sou o Troll E esses são meus irmãos, os orques Viemos em busca do destino que nos foi prometido Buscando seu destino Ele vai encontrá-lo cedo ou tarde, jovem No entanto No entanto, há um oráculo bem ao norte Que pode Ao norte? Mas há um exército de homens-cavalo marchando para o norte O quê? Não Minha vila está em perigo Acho que é meio tarde pra isso Preciso saber mais sobre esse oráculo Atrás deles É, mas tem um... É, só um burlóquice que eu perdi ele O legal é que tem 100 Tauros aí Realmente Deve ter 100 Tauros Assim como 100 Tauros Se é que você me entendeu Sim O outro cara me entendeu Olha a diferença que os Tauros vão fazer Com a vida cheia aqui O que tem aqui? Hum, análise Se eu estiver no BBB, Game Geo Eu saio em uma semana Porque ninguém vai me suportar O cara que não gosta de festa O cara que não gosta de multidão O cara que não gosta de barulho De balada Aí, os caras perdiam a vida inteira Só porque o jogo fez Ele estava de vida cheia Aí, está vivo, está vivo Meu Deus, mataram o time Time A próxima onda está avançando Agora eu vou para eles mais Pela honra Pois é, sem PC Vou falar Meu, eu só queria sentar e jogar Tem como, é, vai dar para a festa? Você quer falar Não tem, vai Então eu não quero ir Você não tem como sentar e jogar Eu não quero Obrigado pela ajuda aí, Kevin Esse cara está nascendo aqui Vai tomando cor, vai embora Tá todo mundo morrendo aqui Eles trouxeram um campeão desta vez Realmente, campeão centauro É o nome certo Agora me ajuda aí, né O... Triguesou do caralho Campeão centauro Atira de longe Mas olha que legal Esse centauro O modelo dele é feminino Não tinha centauro feminino Isso é legal Uma centaura Sua tribo está segura, ancião Graças a você, jovem chefe guerreiro Mas os centauros afugentaram todos os animais desta região E não posso deixar meu povo passar fome Em breve, devemos partir para o norte Para os campos verdejantes de Mugor E você teme que os expoliadores vençam vocês? Sim Ninguém consegue alcançar a velocidade dos demônios nas planícies Bem, se nos disser como chegar ao oráculo de que falou Meus irmãos e eu escoltaremos sua marcha Você e seu povo me intrigam, jovem troll São muito bem-vindos se quiserem se juntar a nós Então tá bom Tududududu E aí Música